O que é o ar super seco? A primeira reação do Isaac Newton, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos. Esse calor de segunda e terça-feira é pré-frontal. É o vento noroeste quente e seco que atinge a região. É a ação. Mas a ação dele corresponde à reação que é a frente fria que está se aproximando da região. Até quarta-feira muda tudo. Chuva, não muita, mas vem. E a umidade relativa do ar volta aos seus níveis normais aqui da região. Até bastante. Então é bom se proteger. Não que vá fazer muito frio. Não, dessa vez não vai fazer aquele frio, aquela friaca. Mas a gente tem que se proteger por causa dessa queda brusca de temperatura. Hoje 34 graus de máxima em Santos, a maior do inverno, segundo a ONG Amigos da Água. E amanhã 22, 23 graus só. E a umidade também aumenta muito. Assim, de repente, hoje só 21% estado de atenção, segundo a OMS. E amanhã deve chegar a uns 80, 85%. Então haja saúde. Usem agasalho. E tome bastante água. Hidratação é importante também. Tchau. Tchau. Obrigado.